O desafio já começa no concurso público, né? Como há uma prova física muito rigorosa, as mulheres em geral já pensam duas vezes antes de prestarem a prova, porque há uma prova de barra, corrida e muito puxada. Eu já no dia que eu fui fazer a prova do concurso, lá em 2002, eu já percebia isso, que éramos minoria já até mesmo na hora da prova. E eles não estavam acostumados a terem mulheres delegadas em algumas cidades, mas aos poucos isso foi mudando. Então na Polícia Federal o que acontecia? Não tinha nem o colete de uma prova de balas adaptado para mulheres. E ao longo desses anos já começaram a ter uma preocupação, né? As mudanças, os uniformes, começaram a comprar o uniforme com modelo feminino também. Então, de uma minoria que até então não se prestava tanta atenção, começaram a enxergar melhor a mulher dentro da Polícia Federal. E várias estão em funções nas corregedorias, né? Funções tão importantes que é a polícia de polícias, né? Aquela polícia que fiscaliza os outros colegas quando cometem atos de indisciplina e tal. Então temos mulheres em funções bem importantes. Ainda gostaríamos de ter mais mulheres como superintendentes, mas isso também já foi um processo de evolução, porque havia uma época que não tinha nenhuma mulher superintendente nos estados. E agora já temos mais mulheres. Nós temos pela Associação dos Delegados de Polícia Federal o encontro a cada dois anos, mais ou menos, o encontro das delegadas. E nesses encontros nós discutimos questões muito importantes. Por exemplo, e a delegada que é mãe, tem um filho pequeno, como que faz? Ela é acionada por uma operação, por exemplo, ela tem que ficar 30 dias, 60 dias no norte cuidando de alguma atividade. E como que fica a relação dela com a criança, com o filho pequeno dela, que tem dois aninhos, que precisa muito da mãe. Então nós fizemos esse pleito para que respeitassem também a questão da mãe, que ainda está amamentando também, para que não fosse convocada para determinados horários de madrugada, nos flagrantes, nas missões. Então fomos conquistando isso. Então nesses encontros nós fazemos discussões importantes, fazemos enunciados ali, e o presidente da associação leva isso adiante. E vários desses pleitos foram atendidos. Ainda tem umas coisas para serem reivindicadas. Música Música Música